Não dá ninguém exata na cama do meu coração, mas vamos jogar, quero o truque Simulator 2, quero o truque Simulator 2, vamos jogar aqui, vou iniciar aqui nosso time, adai vamos que vamos, está tudo show de bala, deixa só aqui ver uma cena, está tudo tranquilo o cara. Vamos aqui, jogar o truque, o truque 2, vamos que vamos Manuel, tiraste o som desta bocaria, tiraste o som disto, irritava-me o som, tirei-o, vamos que vamos, vamos começar aqui, estou no nível 0, vamos começar de novo, Vou camudar ou vou sempre jogar com este, não vou mudar em nada senão, eu perco os falhos, as fecheiras, essa é uma merda, há sempre uma treza qualquer, mas enfim. Aí estamos nós, com o nosso caminhãozito, vamos ver, vamos ligar aqui o bicho. Uma secrânia, uma secrânia, uma secrânia, uma secrânia, uma secrânia, uma secrânia, uma secrânia normal. Vamos ver, é alugado, não é como é óbvio. Vamos embora. Nada suficial, não se quer nem é normal Agora vamos que vamos Vai bater aí Zé, vai bater aí Zé Por pouco Canta Zé Ela canta bem Vamos e Mara Vamos e Mara, estamos a chegar Zé Precisa parar Zé É, falta Obrigados Bem, vamos daqui Epá, não vai ter XP Esta, esta, esta E acho que eu sou de meter no botacionário Ha, ha, ha Ah, mais ou menos Não dá assim Top das galáctias, mas Tá bom Excelente Novato, Novato Uma graça Obrigados Nós vamos escolher o nosso próximo trabalho Aperta de serviço Deixa eu ver aqui Ah, aqui não dá Estão esperando a avição, gajo Hum Hum Ah Tem que ter o meu próprio caminhão Tá certo Então vamos aqui com A ver, por aqui Né Esta pareja lila Um Iveco Olha esta do Ikea Paletes vazias Olha mesmo esta Paletes vazias Paletes vazias Ah, babuja Hum Muito a ver o nosso Ah Ah, da Ikea Ah, da Ikea, hein Ah, tá bem Assim da Ikea Tá cheio de bolas, é Vamos ver o nosso sereno Por dentro Ah Mais Um caminhão Aí Tá nice Isto não é Nós só agora vamos ganhar dinheiro É quanto é que a gente sai, pá Ah, temos que dar aqui a volta Mas é Cacete Vamos embora Vamos lá Mais Vamos embora Vamos embora Ola! Que canaisa! D'acquio! Andalada! Passa! I'm gonna get it and try. E aí vamos nós Mais uma viaja aí Mais uma moedinha Mais uma voltinha Agora vamos que vamos Já é outra É aí que eu estou com a pressa Vamos embora Olha aqui Olha a estrada É Eu só faço um pouco Olha a estrada Hummm Olha a cara Está da frente Vai que eu vou com o gasto Vamos embora Vamos embora Não 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 Onde está Logite Vamos embora Cadê Está da frente Está da frente Agora aqui vamos nós 90 km Não dá mais Acho que está bloqueado Acho que está Deixa eu ver Já agora É só um bocadinho É só um bocadinho Agora aqui Pam daqui O que está Claro? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto